Brasileiros são acusados de machismo e assédio na Copa do Mundo. Nas imagens é possível perceber que a moça não entende o idioma português em rio da cena. Essa é bem rosinha! Essa é bem rosinha! Essa é bem rosinha! Ai que delícia! Você tá rosa! 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 Um grupo de brasileiros protagonizou cenas machistas, racistas e de assédio a uma jovem estrangeira durante a Copa do Mundo da Rússia. O vídeo que circula nas redes sociais, desde a noite de sábado, 16, mostra cinco homens com camisas da seleção brasileira gritando frases machistas, bem rosa, diz o grupo se referindo ao órgão genital feminino da jovem. Nas imagens, fortes e ofensivas, é possível perceber que a moça não entende o idioma português e dá risada. O Metrópolis destaca que a jovem estrangeira foi submetida à objetificação, reduzida aos órgãos genitais, e o vídeo é uma demonstração de racismo, uma vez que, ao glorificar a cor da moça, implica-se que outros tons de pele são inferiores. A reportagem revela que um dos integrantes do vídeo é o ex-secretário de turismo de Ipojuca, PE, à época no PSB, Diego Valença Jatobá. Gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir o vídeo, deixar seu comentário e corre lá para se inscrever no canal para conferir essa e muitas outras novidades. Beijos galerinha! Beijos galerinha!